O Ministério da Saúde irá promover no período de 8 de agosto a 9 de setembro deste ano a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomelite para Crianças Menores de 5 Anos de Idade e a Multivacinação para a atualização da Caderneta de Vacinação de Crianças e Adolescentes. A vacinação contra a poliomelite e a multivacinação tem como objetivo reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país, assim como oportunizar o acesso às vacinas, atualizando a situação vacinal do público-alvo para todas as vacinas recomendadas pelo Programa Nacional de Imunizações e também elevar as coberturas vacinais e contribuir para a prevenção, controle e também eliminação da doença. O grupo-alvo da vacinação contra a poliomelite são as crianças menores de 5 anos de idade e para a multivacinação, os menores de 15 anos. A meta para a campanha contra a poliomelite é vacinar pelo menos 95% das crianças menores de 5 anos. A Secretaria de Saúde de Capitão Leone das Marques irá realizar a campanha de vacinação no Poço de Saúde Central, no Alto Alegre e também no Bom Jesus, nos horários das 8 às 11h30, 13 às 17h. O dia D da campanha está marcado para o próximo dia 20 de agosto. A enfermeira Silvane Dallabrida falou sobre o início da campanha na próxima semana em Capitão. O Ministério da Saúde vai estar realizando este ano a campanha nacional de vacinação contra a poliomelite juntamente com a campanha nacional de multivacinação para atualização de caderneta de vacinação em menores de 15 anos de idade. Então, essa campanha vai se iniciar no dia 8 de agosto e com o término dia 9 de setembro, sendo que o dia D é no dia 20 de agosto, que a vacinação funciona no sábado, que a gente fica aqui, todo sábado para estar realizando a campanha. A campanha da poliomelite vai ser realizada para crianças de 1 ano a menores de 5 anos. Então, todas as crianças, independente do esquema vacinal, elas vão estar recebendo uma dose da gotinha, que é a vacina poliomelite oral. As crianças menores de 1 ano, elas vão ser avaliadas a caderneta de vacinação. Se tiver alguma vacina em atraso, a gente vai estar realizando a vacina. E as crianças acima de 5 anos e os adolescentes, a mesma coisa. A caderneta de vacina vai estar sendo avaliada. Se tiver alguma dose de vacina que deve ser recebida, a gente vai estar aplicando agora nesse momento, nessa campanha. Então, essa vacina vai estar sendo realizada no Centro de Saúde e no Alto Alegre e Bom Jesus. No horário, no dia de semana, então, é das 8 horas às 11h30 e das 13h às 17h. E lembrando que nas segundas-feiras, o centro aqui, somente o Centro de Saúde, ele fica aberto até às 10h da noite. Então, se tiver alguns pais que trabalham e não conseguem vir durante o horário comercial, podem estar aproveitando para vir nesse horário. E também, nós vamos ter no dia 20 de agosto, que é o dia D, que é um sábado, que a gente fica aberto o dia todo, sem intervalo para almoço. Então, fica o Centro de Saúde, o Alto Alegre e o Bom Jesus. As unidades dos PSFs não vão estar realizando a vacinação, porque como é o momento que nós vamos estar avaliando os esquemas, as cadernetas de vacina das crianças e adolescentes e também os adultos, que podem aproveitar estar vindo, nós não temos a vacina nas unidades, porque nós temos que ter a conservação dessas vacinas em geladeira especial. Então, somente no Centro de Saúde e Alto Alegre e Bom Jesus, que temos as salas de vacina e que pode estar tendo a vacinação. Silvani reforçou mais uma vez que as pessoas que têm doses em aberto, tanto de Covid quanto influenza, poderão estar indo, nestes dias, completar o seu ciclo vacinal. Aproveitando também para as pessoas que estão com a vacina do Covid, reforços em atraso, pode estar vindo também, nesse dia 20, a gente está vindo realizar essas vacinas, que nós vamos estar aqui realizando, e também nós estamos em continuidade da campanha de vacinação da influenza. Quem ainda não realizou a sua dose, pode estar vindo aqui fazer, lembrando que são as crianças acima de seis meses de idade, já podem estar tomando a dose da influenza, e está liberado então para a população em geral. E frisou ainda a importância dos pais levarem a caderneta de vacina e um documento das crianças. Nós pedimos então que os pais tragam a caderneta de vacina quando vier trazer a criança, juntamente com uma documentação ou cartão SUS ou CPF, para nós estarmos lançando essas vacinas no sistema, que nós precisamos de alguma documentação. E é essencial que o pai traga a caderneta de vacina. Sem a caderneta não tem como nós verificarmos se essas vacinas estão em atraso ou não, se está tudo em dia. Então é importante que tragam junto a caderneta de vacina. Com informações, Roberto Munarito.